E aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo de promoção, uma parceria entre o Central HQs e a loja Liga HQ. E você que mora na cidade de São Paulo vai ser beneficiado por essa promoção. Basicamente envolve a loja física da Liga HQ, o endereço está na descrição desse vídeo. Se você chegar na loja física e falar o seguinte, eu amo o Fernando lindo, gato gostoso, cheiroso, bater palma e virar um mortal, você vai ganhar a promoção. Não, estou brincando galera. É o seguinte, você chegando na loja Liga HQ e falar que você foi por recomendação do canal Central HQs, você vai ganhar 15% de desconto na sua compra. Lembre-se que esses materiais minisséries, capa cartonada, você não acha em promoção pela internet. E lá na Liga HQ você terá 15% de desconto. Essa promoção vale do dia 15 de julho ao dia 15 de agosto. Então não perca essa oportunidade. Você que mora na cidade de São Paulo, não vale para a loja virtual, é só para a loja física. Você conhecer a loja Liga HQ, eu já fiz um vídeo, vou deixar na descrição o vídeo também para você conhecer já de antemão a loja Liga HQ. Deixe para fazer sua compra toda na Liga HQ que você vai ter 15% de desconto. Se você gasta ali R$200 no mês com compras de quadrinhos, você vai economizar R$30, que é basicamente um novo encadernado. E é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido essa promoção. Ficamos até a próxima. Fui! Ficamos até a próxima.